Oi, amores, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem simples, bem rápido, porque eu vou indicar pra vocês 5 lugares pra vocês visitarem nesse Natal. E sim, dá tempo, sim. Eu não vou visitar nenhum deles, né, que pena. Mas assim, a minha vontade seria visitar algum desses 5 que eu vou deixar sugestões pra vocês, que são lugares maravilhosos, encantadores, que você pode levar a sua família e desfrutar de comidas, de várias culturas desses lugares. Então, gente, eu vou falar de um lugar maravilhoso, né, que é a minha terrinha maravilhosa, que é Maceió, gente. Lá tem várias praias lindíssimas, que você pode aproveitar as comidas típicas da região, as praias que estão uma mais linda que a outra. Então fica a sugestão pra você, Maceió, gente, é perfeito. Eu sou de Alagoas. E assim, né, Maceió é tudo de bom, é maravilhoso. Porto de Galinhas, gente, é um lugar, sabe, que me falta o fôlego, é Porto de Galinhas. É maravilhoso. Também fica do lado, né, fica em Pernambuco, no estado de Pernambuco, do ladinho de Maceió. Então, gente, é a segunda sugestão pra você, que eu garanto pra vocês que vocês não vão se arrepender se vocês visitarem, porque é um lugar perfeito, gente. Ele tem... Gente, olha, confia em mim. É um lugar que tem vários e vários e vários atrativos pra vocês se divertir com a família, você se divertir com o marido, com o namorado. É Porto de Galinhas. Então fica aí, a segunda sugestão pra você é Porto de Galinhas, em Pernambuco. Sugestão pra vocês, eu não tive o prazer ainda de visitar, mas eu gostaria muito de visitar, é São Luís do Maranhão. Uma cidade histórica, né, uma cidade maravilhosa. Então, gente, assim, tem vários e vários e várias coisas legais nessa cidade, porque eu já andei pesquisando, inclusive vou deixar pra vocês passando aqui. O meu sonho seria visitar, né, a cidade de São Luís do Maranhão. Quem sabe um dia eu possa, tá, né, gravar um vlog pra vocês dessa cidade, mas no momento eu tô deixando ela como sugestão pra você que quer viajar, quer aproveitar o seu Natal, quer aproveitar o ano novo. Então é uma das sugestões que vocês podem acatar pra vocês, que vocês não vão se arrepender, porque é um lugar belíssimo. Gente, quarta sugestão é Pato de Minas, né, a terra da Paula Fernandes, que é Minas Gerais, gente. É maravilhoso, pense no lugar perfeito. Eu também ainda não tive o prazer de conhecer, mas só pelas fotos, por alguma pessoa que já indicou, eu sei que é um lugar muito bonito, um lugar, assim, sabe, encantador. Então a minha quarta sugestão é Pato de Minas. Na verdade, Minas Gerais, ele tem vários lugares bonitos, mas, assim, eu sou acostumada por Pato de Minas, eu acho lindo. Eu olho sempre na internet, sempre eu tô, assim, atualizada sobre esse lugar, porque é um lugar que eu adoraria muito conhecer. E, gente, o quinto lugar pra vocês, assim, né, desfrutar de praias e uma coisa melhor que a outra é Recife. Recife, ele é uma cidade, né, histórica, bem conhecida. E aí vocês... A gente fica perdidinho, né, quando vai pra uma cidade onde tem várias praias, uma melhor que a outra. Então a grande sugestão também, né, a minha quinta sugestão pra vocês é vocês darem uma olhadinha, vocês visitarem Recife. O vídeo foi esse, foi um vídeo bem curtinho, mas, assim, é um vídeo que às vezes vocês ficam em dúvida. Ah, eu vou viajar, eu vou... não sei o que eu faço, que lugar eu visito, gente. E esses cinco lugares são os cinco lugares mais incríveis, assim, que eu posso indicar pra vocês. Se vocês têm algum lugar incrível também que vocês já conheceram, que vocês adorariam conhecer, deixa nos comentários pra eu ficar conhecendo também, né. E quem sabe um dia eu possa visitar esse lugar que vocês gostaram e que vocês indicam, tá bom, gente? Então é isso, beijos e até o próximo vídeo.